Frequentemente o Jornal Cidade apresenta sugestões de atividades e exercícios físicos que fogem das práticas tradicionais. Tudo isso para incentivar quem está precisando cuidar mais da saúde. Hoje, a proposta é tirar os pés do chão e malhar nas alturas, através de movimentos acrobáticos que usam o peso do corpo para tonificar os músculos. Há pouco mais de três meses, a empresária Glaucia optou pela prática de atividade física entre os tecidos suspensos. Colocar o corpo em movimento a sete metros de altura é um desafio que vem superando a cada treino. Dependendo da altura e da queda que a gente vai fazer, tem hora que dá um medinho. Aí a gente, ah não, hoje eu não vou. Tem coisas que eu já faço, segunda-feira, por exemplo, eu tive aula e eu não consegui. Fazer uma queda, que eu já fiz várias vezes, sei que não vou cair, tem hora que dá uma travada. Mas nada que no dia seguinte, na aula seguinte, você não vai conseguir. É muito legal e muito desafiador. A esteticista Isabela se considera meio maluquinha, traduzindo ousada. Não tem medo de testar os limites do corpo e da mente. Tem pessoas que têm medo, eu já sou um pouco mais doidinha, eu gosto. Tem sido uma atividade física empolgante e que treina há quase um ano. É dedicação mesmo, né? Não faltar as aulas, tudo. E não ficar de brincadeira, assim, se dedicar mesmo, né? Como tudo na vida da gente. Formada em artes corporais pela Unicamp, Helene se tornou instrutora do tecido acrobático. Diz que a modalidade que teve origem no circo mistura arte, dança e exercício físico. Quase não tem restrições para praticar. A única coisa que tem limitação é operação em punho, pino no ombro, porque são articulações que forçam muito. O peso, durante exercícios em cima, quem está no chão trabalha abdominal, trabalha exercícios de flexões. Então, ela vai adquirindo o corpo necessário, lógico, com acompanhamento de alimentação, tudo. Mas os gordinhos também podem. O colchão é indispensável para a segurança das atletas. O tecido acrobático é instalado nas amarrações de material de alpinismo, que suporta um peso de até duas toneladas. Cada aula dura, em média, uma hora. Agilidade, flexibilidade, respiração, resistência e força física são trabalhadas tudo ao mesmo tempo e em cada treino. Na parte física, como os pés estão fora do chão, ela trabalha costas, abdômen, todos os grupamentos musculares possíveis. Na parte psicológica, ela trabalha muito o desafio, a confiança. E você não precisa ter uma base para começar a aula, porque ela vai te trazendo a cada aula, gradativamente, a força necessária, a confiança. Cada aula motiva, porque é um desafio, é um truque diferente. E a confiança sempre, porque você tem as quedas, aquela que parece que vai cair, mas não cai. Os exercícios de isometria, onde você para e trabalha, a musculatura, ela é completa. A atividade, além de melhorar a parte física, trabalha também o psicológico do praticante, melhorando a concentração e trabalhando, principalmente, a memória. Todo truque tem um nome. Então, eu peço um truque como borboleta, morcego. Ela tem que memorizar a sequência, onde o tecido passa, para ela não cair, para não ficar amarrada. Então, antes de subir, são travas simples, um movimento, dois, só perna, depois começa, passa na perna, passa nas costas, inverte, trava. Então, ela trabalha esse processo de memorização, concentração, principalmente, e também ela trabalha a altura. Eu tenho alunas que trabalham o medo de altura como um desafio. Cansa um pouquinho mais, porque é um processo psicológico a ser trabalhado, mas ela vai devagar, ela vai cada dia conquistando um pouquinho mais de confiança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí